Música Aê, corote na blusa, só que tá moscando Só que toma um gole de corote e fala, tá ventando Tá caindo pro lado, agora sem caô Dá dois cortes e depois fala que não almoçou Só que cê tá ligado, sua rima é anormal Vai pro bailão com a gente, ele que passa mal Cê tá ligado, mano, vou ter que te falar É se eu proceder, dá o PT e não para de falar Tenho corote na blusa, né tio? Só que eu nem sou Freud, mas eu provo que eu sou do barril Aê, por isso eu te quebrei e cê nem viu Cê acha que faz imã, só que cê só faz por views Então se liga, olha só que é nesses cliques Eu posso até tomar escola, mas não curto muito beats Aê, fazer o que você paga de moleque Pode ser até genius, mas que não passe pano pra jack Foi pro bailão com nós, essa é a rinha Bonte do corote, bonte das barrigudinhas Que é o que que cê anda, aí cê na maldade Cê vai morrer porque sua rima é sem sagacidade Só que você pra mim sempre foi um instrume É se aqui é o bonde daqueles pães que não assumem Então para com isso, mas tem que eu te explicar Nasceu meu filho, parça e quer vir aqui me julgar Não quer vir aqui julgar, por isso eu vou te matar Cê acha que cê faz imã, só que não tem pra trocar Não curte os beats, você foi suicida Até porque essa sua rima já tá muito batida Não é que a barrigudinha tenta entender É que as mina aqui é muito mais lisa que você Até porque olha só sem fraternidade Fazer o que os nós não representam Nesse assunto for paternidade Ai, 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 ai Vamos lá Barulho pro basque, pro preto Nightcruz e Merak 1 a 0, Nightcruz e Merak Recomece em filhas Vai caralho, jogamos pro alto Nós puxamos a vibe, Bob Logicamente Então é isso, boa noite pra geral primeiramente Vem assim todo mundo, ó Derruba o gordinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver Saque Derruba o gordinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver Saque Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ei, só que cê tá ligado, mano Nesse improvisado Só não derrubo vocês Porque já veio o derrotado Mas entenda uma coisa Vou ter que te explicar Cê fala pra caralho e não sabe representar As mina é lisa no improvisado Igual coruja Meu pai se não analisar Então vai crespar pro seu lado Aê, cê na maldade Cê morreu Porque assunto rima Sabe que cê não desenvolveu É que se o assunto é coruxa No hip hop eu não brinco É que de MC ruim Hoje eu tô passando a limpo Até porque eu não brinco Se fudeu, tá se ajando Deus Hoje eu tomo o trono do Olímpio Cê pode passar limpo Que eu sou mais verdadeiro Não arruma nada Eu sou da ZL E eu vim dos bueiros Aê, por isso eu vou te quebrar, né Araújo Só que de qualquer jeito Meus versos é mais sujo Cê fala de coruja No rap não há cena Tá preparado que as mina Vem pra roubar a cena Entenda meu mano Vou te explicar nessa batida Entende que roubando a cena Acabo com sua vida É coruja na improvisação Acha que é pantera negra Só que é o rei charlatão Aê, cê na maldade Na improvisada Cê perdeu, cê perdeu minha camarada Veio do bueiro Nessa tu se fudeu Veio do bueiro Não, cê dá a mesma quebrada que eu Até porque nessa eu não brinco Se fudeu Hoje cê não vai voltar comigo Só que cê sabe Eu te quebro E não é com amor Eu acho que você veio do bueiro Eu tô sentindo odor Aê, vai tomar uma ducha Eu acho, mano Que por cê ficar limpa Faça uma bucha Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro, terceiro Aê, galera Terceiro rolo tem que ser com vontade, pô De verdade, mano Tem que ser um terceiro com vontade, mano Terceiro, terceiro, terceiro Aê, beleza Aê, aceitável Aê, aceitável Mati Cruz Versus Preto Mati Cruz Começa Geral, calo pro alto Quem tá vivo Quem tá vivo Chega com nós Naquele som do Eminem Um, dois, três Vai Cê quer falar de bueiro Cê tá ligado, mano Que você não tem sua levada Engraçado que do bueiro Você representa Só que é rádio de quebrada Então, tendo aqui uma fita Vou te explicar, meu mano Por que você não consegue Modão Free Na verdade, batendo de frente Cê mostra que não consegue resistir Mano, você é muito fraca E mano, é opaca Eu te mato na pista Na verdade, mano Eu sou mestre espírita Eu te mato Aqui, arte renascentista É desse jeito Que eu vou te batendo Sabe, né mano Que o preto já frisa Só que se eu sou mestre espírita Eu te mato E cê sabe que tudo acaba em pizza Então, pode me chamar de tataruga Tá ligado, mano Que sua rima não é breve É porque hoje é o dia Que a aluna veio superar o mestre Então, mano Entenda que agora Vou te explicar Por que nessa fita Você não consegue entender nada Você acha que entende de arte Só que hoje Você vira obra que é morta Para quebradas é fraca Só rima Que nunca que foi notória Na verdade, você vem superar o professor Unica coisa que você leva É palmatória Tio É desse jeito, né mano Sabe, né mano Que é que eu não dou trégua Na verdade é que seu talento Nunca foi gigante E não dá pra medir com a régua Só que talento não é pra mentir Talento sempre foi pra mostrar Se você falar muito, mano Cê tá ligado Que você não sabe representar Até porque a coisa que eu sei Tá ligado, meu mano Você não é ninguém pra julgar Cê pode falar muito preto Só que na ZL Você que vai apanhar Eu não vou apanhar Tô na Oeste Te bato aqui no momento Na verdade, talento não existe Isso é coisa que você conquistar Com o tempo Tio É desse jeito, né mano Cê sabe que agora Aquece em caô E você tá cinco anos Nessa porra aí Talento, cê nunca demonstrou Só que eu tô oito meses Tá ligado, meu mano Que você tá de caô Cê fala de tempo, mano Pro seu anzana batalhar Seu tempo acabou Não adianta você falar nada Tá ligado, mano Que artimanha Cê fala muito Só que tá ligado Do rap E você nunca teve a manha Para que eu te quebra Que cê sabe que preto rima Não escancara O meu tempo nunca acabou Eu escuto o Cazuza E cê sabe O tempo não para É desse jeito Mas não cê sabe Que isso é rima Que eu nunca aturo Na verdade, você tá oito meses Por isso eu venho pra batalha Matar MC que é prematuro Vamos pra essa batalha, família Bom, se vocês escolhem Tipo assim, por exemplo Vocês tão ouvindo uma rima Aí você escolhe Gritar pra aquela rima Porque achou da hora Cê faz Mano, faz Tipo Mais legal Tá ligado Porra Se cada um Compartilhar um pouco Dá uma vibração Mema da hora Os MC fica mais à vontade Porque quando vocês Não retribuem Eles ficam cada vez Mais acuados Parece que vocês Não estão na sintonia Entendeu Mas vamos lá Porra Barulho para as rimas Da Nath Cruz Pronto 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 Preto E Basque Pra cima Fazer Vamos aí Para as garotas Na cama te espero Menina dos encantos Deixa eu te levar Pro canto Seu gemido Melhor canto de você Nunca me canso Então desce Desce Rebola e balança Sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança Então mexe Mexe Balança e rebola Viciada nessa arte Reprovada Na escola E aí E aí E aí E aí O que é isso?